Oi bebês, oi amores! Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos videoaulas para o vestibular da Uefs. Só que é bom a gente lembrar que agora quem faz o vestibular da Uefs é a VUNESP. E que esse ano, depois dessa última prova que vai acontecer em junho, o vestibular da Uefs vai ser pelo Enem. Então galera, está na hora de vocês tentarem ser aprovados antes que isto aconteça. Certo bebês? E lembrem, eu sempre começo minha aula me repetindo naquele ponto de vista meu com relação à memorização. Eu acho que a memória auditiva e a visual é super importante, mas todas essas legendas que aparecem aqui embaixo, elas são importantes para a sua memória e que você, dessa forma, ao anotar as coisas que você está visualizando, vai ser muito mais fácil de você lembrar os conteúdos que foram dados. Então, pegue o papel, pegue a caneta e comece a anotar, a partir de agora, todas as observações que eu vou fazer com relação a cada uma das questões. Nós resolvemos explorar questões da VUNESP de vários anos. Eu peguei conteúdos diversificados com graus de dificuldades diferentes e não explorei especificamente as provas que foram feitas na Uefs nos dois últimos vestibulares. Eu peguei outras questões da VUNESP, porque eu acho que é muito mais provável que caiam estas questões que não caíram do que as que já apareceram. Então, isso é óbvio. Então, amores, nós vamos explorar, nesse primeiro momento, questões de ecologia, questões de botânica, questões de hormônio e questões de parasitologia, que são conteúdos que, independente do vestibular da VUNESP, são extremamente explorados nos vestibulares e no Enem. Essa primeira questão que a gente vai trabalhar, a questão de número um, é uma questão de ecologia que fala de um tema que envolve poluição da água, que é um tema que preocupa e que, quando ocorreu aquele desastre em Mariana, foi uma das coisas que mais se falou e mais se preocupou por conta da contaminação da água por metais pesados. E a gente tem que lembrar que essas substâncias poluentes, elas causam um fenômeno chamado de magnificação trófica e que, à medida que essas substâncias se acumulam na base da pirâmide, elas vão se concentrando em número maior à medida que passa de um nível trófico para outro. Conclusão, na base, a concentração é muito menor do que no ápice. Ou seja, os produtores, eles terão menor concentração dessas substâncias não biodegradáveis do que os seres que estiverem no último nível trófico. E, normalmente, quem está no último nível trófico é o homem. E nós somos os mais comprometidos. E existe uma preocupação muito grande com relação a isso, principalmente nas células do tecido muscular e do tecido nervoso. Então, vamos à questão e a gente vai discutindo cada uma das afirmativas erradas até chegarmos à afirmativa correta. Vamos lá, galera! Papel, caneta. O enunciado da questão número 1 diz Os testes de qualidade de água realizados nos rios atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem de uma mineradora em Mariana identificaram metais pesados em proporções fora dos parâmetros permitidos. Nessas águas, os metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o manganês. Mas alguns testes também apontaram grande quantidade de mercúrio. Assinale a alternativa que apresenta o impacto ambiental esperado decorrente da presença de metais pesados nas águas dos rios atingidos. Você fala, Bete, essa questão foi do acidente de Mariana, já aconteceu há algum tempo, isso não tem chance... Gente, contaminação por metais pesados é fato. Não é uma situação pontual que aconteceu em Mariana. Nós convivemos com a grande contaminação por metais pesados, principalmente na região de garimpo. Essas regiões de garimpo, onde o mercúrio é usado para separar o ouro dos pedregulhos, o grande problema dele é que quando os garimpeiros colocam o mercúrio e eles aquecem, riscam, jogam fogo ali dentro, sobe um gás chamado metilmercúrio, que é 100 vezes mais tóxico que o próprio mercúrio. Esse gás, ele vai, na realidade, retornar à terra através das chuvas e vai poluir mais ainda a água dos rios. A primeira afirmativa que está errada, ela diz o seguinte, a lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta o revolver das águas e a incorporação natural de gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, diminuindo a concentração desse gás na água. Amor, isso aí seria pertinente se fosse uma questão que estivesse envolvendo um outro fenômeno chamado de eutrofização. A eutrofização, ela atrai alguns seres como bactérias, algas protistas, cianobactérias, que criam uma camada que impedem a passagem do oxigênio para camadas mais baixas. Então, eutrofização não tem nada a ver com magnificação trófica ou bioacumulação. Então, está errada. A afirmativa B, que também está errada, diz, a grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão na água, tornando a turva o suficiente para impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a fotossíntese pelo plânton. Mesma motivação da afirmativa anterior. Isso seria provável, essa falta de oxigenação e o comprometimento da fotossíntese, se eu estivesse me referindo à eutrofização. A água até fica turva, mas na realidade, o grande problema da concentração de metais pesados não é a falta de oxigenação, e sim, amores, a bioacumulação desses metais, que são substâncias, não se esqueçam, não biodegradáveis e com efeito cumulativo. Ok, bebês? Vamos agora para a letra C, que também está errada, e que fala o seguinte, A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas águas favorece o processo de eutrofização, pois há a proliferação de algas ao morrerem, são decompostas por bactérias que consomem o gás oxigênio da água. Amores, pela terceira vez eles estão falando de eutrofização. Amores, eles estão tentando o tempo inteiro convencer vocês que esse fenômeno é o fenômeno da eutrofização, e que de forma alguma vai acontecer a concentração de sais minerais, de moléculas orgânicas na água. Esse não é o problema. E muito menos por conta desse acúmulo, o aumento na concentração de algas cianofícias, de algas protistas e de bactérias aeróbicas e anaeróbicas. O problema não é este, o problema é a bioacumulação. Também está errada. Vamos agora para a letra D, que também, amores, está errada. O excesso de minério de ferro na água provoca queda na concentração de gás oxigênio dissolvido, uma vez que ocorre reação de óxido redução entre o ferro e o gás oxigênio na água, formando o óxido de ferro. Esse processo não vai acontecer. Não acontece essa reação nesse fenômeno da bioacumulação. Então, amores, a alternativa correta, que diz todos os detalhes, inclusive fala dessa bioacumulação, é a alternativa E. Ela nos mostra, de fato, que o fenômeno que aconteceu quando uma substância não biodegradável é incorporada na base de uma cadeia alimentar, que ela provoca um desequilíbrio ecológico em toda a cadeia. Mas o maior comprometimento não é na base, é no ápice. Então, vamos ver o que é que diz a afirmativa E, que é correta. Os metais identificados na água, a lama assenta, nos rios, têm efeitos, olha, cumulativos na cadeia alimentar, de modo que os últimos indivíduos, ao longo da cadeia contaminada, apresentam maior concentração desses metais. Então, é isso, amores. Quanto mais alto o nível trófico, maior a concentração de substâncias não biodegradáveis, maior o efeito cumulativo e essa substância, ela vai agir impedindo a dispersão nas células do indivíduo, principalmente neurônios e músculos, dessas substâncias tóxicas. Ok, bebês? Ok, amores? Agora, vamos partir para a questão de número 2, amores, que envolve uma questão super simples. Uma questão que envolve a bioquímica celular e fala um pouquinho de proteína e fala um pouquinho de ácidos nucleicos. Ou seja, ela fala que um gene, ele vai dar origem a uma proteína. E para envolver esse processo, obviamente, que ele vai ter que falar da autoduplicação, da transcrição e, mais especificamente, amores, da tradução. Então, vamos para uma questão de bioquímica celular. O enunciado da questão fala Nas células, ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas, necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química da formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de três outras moléculas menores. Amores, observem essa imagem. Essas três moléculas menores, que têm na composição o radical amina e o radical carboxila, de forma bem visível, são os aminoácidos. E ainda, na imagem, vejam que tem lá ligação peptídica. Então, ele está se referindo a quem? A monômeros, que são os aminoácidos, que da união deles, através de uma ligação peptídica, vai ocorrer a formação de uma proteína. Então, um gene, uma proteína. Como é que eu chegaria até a formação dessa proteína através de um código genético que é comum a todas as células do indivíduo e que logo no enunciado, ele fala síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula. Todos nós sabemos que todas as células têm o mesmo material genético. Mas na hora da especialização, da ativação gênica diferenciada, cada gene, ele traduz a proteína específica daquela célula. E é isso que ele quer mostrar aqui nessa questão. No final, ele está mostrando a união desses aminoácidos e lhe questiona o seguinte. Essa reação química ocorre no interior da célula durante o quê? Se eu quero falar para você a respeito da formação de uma proteína, aí na primeira afirmativa que está errada, ele diz o seguinte, a letra A. Formação de nucleotídeos. Amores, os nucleotídeos fazem parte do DNA. Ele quer saber do que o nucleotídeo vai originar. Então, essa está errada. A afirmativa B, que é correta, ele fala tradução do RNA mensageiro. Pronto. Nós sabemos que a tradução do RNA mensageiro, amores, é a síntese proteica. Se eu levei nucleotídeos e no final esses nucleotídeos a serem transcritos pelo RNA mensageiro sob a forma de códons, eles vão chegar no citoplasma e ligar-se ao ribossomos e serem traduzidos pelos anticódons, amores anticódons, RNA transportador, aminoácidos. Aminoácidos dão origem a quê? Proteínas. Proteínas, tradução. Tradução, expressão fenotípica. É o que eu quero expressar na célula. A afirmativa C, que está errada, fala formação de triglicerídeos. Triglicerídeos são lipídios. Lipídios nada tem a ver com proteínas. Afirmativa D, transcrição do DNA. Na realidade, o RNA, ele vai transcrever o gene do DNA. No momento da transcrição, amores, eles pegam os genes e carregam códons. Nada a ver com proteínas. Proteínas, não esqueçam, anticódons. E a última afirmativa, que a letra E, que também está errada, fala síntese dos polissacarídeos. Amores, polissacarídeos são carboidratos. Carboidratos nada tem a ver com proteínas. Uma questão maravilhosa, uma questão de um grau de dificuldade médio, mas cheia de pegadinha, que se você não tiver muito cuidado, você acaba sendo seduzido a marcar uma outra alternativa. Com essa segunda questão aqui, a gente encerra o nosso primeiro vídeo da revisão da Uefes. Eu estou te esperando. Clique aqui para que você possa assistir a nossa segunda aula, que vai envolver conteúdos de sistema endócrino, de botânica e de parasitologia. Questões super especiais, com um grau de dificuldade maravilhoso. Estou te esperando.